salve salve galera BR sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula hoje vou estar mostrando para vocês como que faz uma ferramenta fantástica mesmo para você reparador ou para você que está montando fontes de alimentação chaveadas fontes que usam oscilador PWM essa ferramenta é fantástica porque ela é um testador universal de transformador chopper que você testa direto a fonte de alimentação é direto à oscilação dessa fonte então você vai ter certeza se está tendo uma oscilação no transformador você vai estar conseguindo fazer os testes com mais precisão e talvez estar chegando no componente defeituoso com muito mais facilidade você vai precisar da PCI para estar soldando os componentes você pode estar utilizando o modo aranha de montagem mas eu vou fazer aqui nessa PCI porque é mais fácil de a gente está soldando os componentes tá você vai precisar utilizar de ponteiras de teste essas ponteiras que você consegue comprar fácil em qualquer lugar ou até aproveitar de um multímetro velho que esteja danificado e vai precisar de três resistores de um cá um resistor de 3.9 m de 3 m9 na verdade você pode utilizar outros resistores no lugar desse que eu já vou mostrar para vocês um LED de alto brilho que funcione com 4 volts 3 a 4 volts e um capacitor de código 223 que é um capacitor de 22 nf esse projeto aqui é bacana demais não perca esse vídeo assista até o final que a gente vai fazer a montagem o teste tá às vezes a gente fala bastante mas toda a informação é super importante para vocês o primeiro componente que nós vamos utilizar aqui um capacitor de 22 nf de código 223 ele deve ser de 22 n por 2000 volts mas se você não tem por 2k você pode utilizar qualquer outro processo de 250 volts de 250 volts 400 volts que você vai conseguir é utilizar uma boa talvez a oscilação fique um pouco diferente mas vai dar certo eu tenho esse que está estampado código 223 eu tenho outros aqui que eu vou mostrar para vocês olha esse daqui ele tá como 0.022 mas é 22 nf eu tenho eu tenho esse outro aqui ó que tá como código 223 e eu tenho esse outro aqui que é 0.022 as vezes ele vai aparecer só 22 nf tá é a mesma coisa galera eu vou estar usando um aqui esse por 400 volts como eu não tenho por dois mil volts eu vou estar utilizando por 400 volts e esse capacitor vai soldado bem aqui pessoal nessa parte aqui se você quiser tirar um print de como eu fiz essa PCI e repassar a caneta para você tá fazendo o teu eu acho que é interessante o próximo componente é o restor pede 3m9 mas pode ser de 1m também serve galera de 1m no caso esse aqui é de 2m7 que é vermelho roxo verde pode ser de 4m7 que é amarelo roxo verde dourado eu tenho outros aqui que eu já pego para vocês tem um de 2m que é vermelho preto verde dourado olha mais aqui de 2m7 então você pode utilizar que creio eu que não vai ter tanta diferença na oscilação tá bem eu vou estar soldando esse de 2m7 aqui em paralelo galera em paralelo com esse capacitor de 222 nf agora eu vou soldar os próximos componentes que são todos os resistores de 1k que é marrom preto vermelho e dourado você pode utilizar eles por 1 quarto de watt ou 1 meio watt assim também eu não recomendo vocês utilizarem de 1 oitavo de watt porque talvez eles possam estar esquentando em algum momento mas eu recomendo utilizar de 1 quarto ou 1 meio watt nessa parte aqui pessoal se você quiser colocar um de 2k 2k 2 pode colocar aqui você pode isolar essa parte e colocar um direto de 2k 2 mas eu tô seguindo o projeto que eu achei em internet também agora o próximo vai ser mais um resistor de 1k o penúltimo componente o penúltimo componente porque nós temos as ponteiras ainda que são componentes aqui desse nosso circuito vai ser um LED esse LED é um LED azul que liga, que acende, funciona com 4 volts você pode utilizar LEDs melhores de alto brilho para estar aparecendo melhor estar sendo mais visível a luminosidade se esse daqui não fica bom no meu caso vou colocar um outro aqui no caso um de alto brilho impresso que acende com 1 volt e meio se no caso esse não funcionar mas você pode utilizar a gosto no caso esse daqui é branco esse azul mas pode ser vermelho verde, cor de rosa pode ser outros LEDs que você tenha eu gosto de usar LEDs impressos também não tenho nada contra acho que ele fica bonitinho também mas você pode utilizar o que você quiser eu tenho vários outros LEDs mas vou usar esse aqui que acende com 4 volts que é o que pede no projeto colocando o positivo, galera, desse LED que é o anodo, a parte mais fininha do LED é o anodo, a parte mais grossinha do LED tipo uma panelinha, ele é o catodo esse catodo aqui, a parte mais grossinha vai aqui, no primeiro resistor de entrada o positivo, que é o anodo que é o fininho, vai para esses dois resistores de 1K se você achar que não está aparecendo bem a piscadeira nele aqui daí você altera a gosto por outros LEDs o próximo e último componente vão ser as ponteiras as ponteiras de multímetro, como eu já falei para vocês nós vamos soldar a ponteira vermelha aqui que é o positivo nesse caso aqui nesse capacitor, no resistor de 2M7 só que galera, como é um circuito que trabalha com oscilação que vai pegar a oscilação do PWM no Chopper então você vai poder mudar a ponteira de posição o momento que você quiser porque ele vai funcionar da mesma forma porque o Chopper ele vai oscilar ele vai oscilar com uma corrente alternada então você vai poder mudar as ponteiras que vai funcionar do mesmo jeito mas a gente fez esse circuito assim porque em alguns momentos é que ele tirar a oscilação direto na saída do PWM daí você tem que ver qual que é a saída qual que é o positivo direto do PWM qual que é o sinal do PWM você colocar a ponteira vermelha no sinal do PWM e o preto aqui no negativo no GND da placa mas se você for testar o Chopper direto você pode inverter numa boa você que está reparando você que está montando fonte de alimentação você quer saber se o primário está funcionando se está oscilando se está indo se a oscilação está chegando no secundário então é muito simples porque daí você já parte para o que? para o pressuposto de que se não está funcionando não tem alimentação no final da fonte de alimentação é a ponta retificadora no final e se não tem oscilação você já sabe que é o primário que está com o problema ou a ponta retificadora no primário ou algum algum componente como por exemplo resistores transistores de potência ou a própria ponta retificadora de outros retificadores e assim você vai vendo se não tem um termistor por exemplo um varistor quando é feito até chegar o problema então se você sabe que tem oscilação no chopper está oscilando no primário parte para o secundário se você sabe que não tem oscilação no primário então você já inicia o trabalho de reparação no primário agora nós vamos fazer o teste aqui para certificar que o circuito ele ficou funcionando agora vamos fazer o teste aqui então pessoal o circuito está aqui do ladinho joia virei o LED aqui como esse LED que não é um LED de alto brilho então ele não ficou bem claro aqui no projeto então você pode colocar um LED de alto brilho às vezes se a tua sala for bem iluminada eu desliguei toda a iluminação aqui e agora nós vamos testar na parte do secundário o chopper o chopper ele está aqui essa é uma fonte que está boa ela está ligada a uma fonte é TX de computador está funcionando eu só desmontei só para a gente fazer o teste aqui agora nós vamos testar o secundário aqui olha fica observando o LED fica olhando o LED então como essa fonte ela está funcionando nós temos a oscilação olha nem todos os terminais eles vão oscilar junto tá olha esse terminal aqui ele vai oscilar com o último mas não com o do meio que no caso vai ser o GND então você tem que ir fazendo os seus testes pegar o esquema às vezes da placa e está testando se você já tem o conhecimento daí fica muito mais fácil olha o LED lá galera olha ele acende bem fraco mesmo acho que eu vou aproximar um pouco melhor aqui olha acende bem fraquinho esse pessoal em alguns momentos a oscilação é mais forte então ele vai acender mais mais forte então eu recomendo você estar utilizando LEDs de alto brilho é uma ferramenta fantástica mesmo e se esse vídeo serviu pra você e vai te ajudar aí talvez na tua bancada ou tá fazendo a tua própria fonte já se inscreva no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe que ele é fantástico o like até mais galera e tchau tchau